Em uma parceria inédita e exclusiva, a Mitri Realty se une à Radisson. Uma das principais marcas hoteleiras do mundo para proporcionar serviços de hospitalidade de qualidade internacional e oferecer uma nova experiência de moradia de altíssimo padrão, que vai fazer você se sentir como nos melhores hotéis do mundo. E o primeiro residencial desta parceria vem aí. House Mitri Edition New York Torre Soho. Uma oportunidade imperdível no coração do Brooklyn. Unidades de 23 a 60 metros quadrados. Em uma torre única, com lazer completo. E a exclusividade dos serviços de hospitalidade da Radisson. Para fazer você se sentir um hóspede sem sair da sua casa. Música Música